Terceiro bloco começando, tá curtindo a folia do meu programa? Pois é, eu agora vou dar uma volta ao mundo porque tem delícias gourmet com a chancela do Super Bom. Faz parte da minha e da sua vida. Indico com certeza para vocês mais uma inovação de quem realmente só oferece coisas boas para a nossa comunidade. Estou falando de Super Bom e principalmente Super Bom Gourmet. Eu estou aqui no Bolevar para lançar um empreendimento do Super Bom que ano passado fez o maior sucesso. E esse ano, com toda certeza, irá se repetir e com certeza, digo certinho, vai ser muito maior o sucesso. Estou falando do projeto Volta ao Mundo. Gente, são nove países que nós iremos abordar e vocês vão comer à vontade por R$ 39,90. E quando eu falo para vocês que quem tem caderneta eletrônica Super Bom se dá bem, de fato. Quem tem caderneta paga R$ 34,90. Para fazer caderneta eletrônica é simples, prático. Só você levar comprovante de renda, comprovante de residência, CPF e identidade. Prontinho. Vocês vão ter aí descontos imperdíveis e quem sabe aí não está concorrendo a vales compras de R$ 500,00 ou então a R$ 15.000 em barra de ouro. Som o Super Bom faz isso para você, né? Faz parte da nossa vida. Vamos entrar aqui que o evento está começando a começar agora, tá? Eu estou no início do coquetel. Então tem muita coisa interessante acontecendo aqui. Vamos ter a degustação dos pratos dos países, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ter também degustação de cervejas artesanais, de cachaça telura e de muita coisa boa. Vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês. O evento está começando agora. Eu cheguei antes que quase todo mundo para poder mostrar para vocês o que nós iremos abordar. Olha, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Está super caprichado. De praxe, como o Super Bom sempre faz, né? Vem só para mostrar para vocês e eu vou explicar. Primeiro, olha as imagens dessa mesa e eu vou explicar um pouquinho do que é o evento. Olha lá. De março a novembro, teremos aqui no Super Bom Gourmet, no Boulevard Shopping, as noites temáticas. Volta ao mundo. Serão nove países com suas respectivas estrelas gastronômicas. No próximo mês de março, teremos a quiche lorraine, receita francesa de dar água na boca. A quiche lorraine é feita com pedacinhos de bacon e queijo. No mês de abril, apresentamos o guacamole, diretamente do México. Uma iguaria feita com abacate e servida com grande variedade de pratos. Natchos, tortilhas de milho crocantes no formato triangular. Quesadilhas, tortilhas de trigo, o milho recheado com queijo e depois grelhada. No mês de maio, vamos para o Marrocos. E a salada marroquina é uma salada de trigo com frango, maçã, uvas passas e cebola. As azeitonas também são queridinhas para o paladário dos marroquinos. No mês de junho, a gente vem com a suíça. Batata rosti. É a palavra suíça crocante e dourada. Pode ser assada, frita, recheada com bacon e queijo. Julho, a gente invade os hermanos. Vamos para a Argentina. Bife de chorizo. O bife de chorizo é um corte nobre que consagrou a Argentina retirando o miolo do contrafilé. O chorizo é uma carne macia e de sabor marcante. Empanada. Uma preparação individual de massa de farinha recheada ou assada, no forno ou frita. Quando agosto chegar, viajamos para a Itália. Escolhemos o macarrão ao pesto. O pesto é um molho à base de manjericão, nozes, queijo e azeite. Caponata. Berinjela salteada num refogado de tomate, cebola, azeite temperado com alcaparras, vinagre e açúcar. E ainda tem as famosas brusquetas. É um antepasto italiano feito à base de pão, que é tostado em grelha com azeite e depois esfregado com alho. Para acompanhar, os italianos abusam da criatividade para os seus recheios. Setembro chegando, lá vem a Austrália. E a famosa costela de porco com molho de barbecue. O pão preto com cream cheese também chama a atenção e é um diferencial australiano. Outubro também está delicioso. Traremos uma maionese de batata e os famosos salsichões com molho de mostarda. Hum, tá dando água na boca, hein? Finalizando nossa volta ao mundo, o mês de novembro invadimos Portugal. E nada melhor do que um bom bacalhau para você saborear neste prato incrível com essa salada maravilhosa. Se vocês acharam que as sobremesas não tinham seu lugar, haha, o Super Bom pensa sempre em você. Portanto, essa maravilha desse tiramisú vocês podem estar vendo aí na tela de dar água na boca. E também os famosos strudel, prato legítimo da Alemanha. Finalizando as sobremesas, mostramos o fundido de chocolate que é, assim, realmente de matar, né? Você passa essas frutas fresquinhas, tem kiwi, damasco, morango. Você vai passar aqui, ó. Nesse chocolate é o leite delicioso. E o Super Bom pensa muito, né? Quer agradar aí aos campistas? Vamos falar de um produto que é legítimo nosso, estou falando dos chuviscos. Enfim, já estão com água na boca? Já podem, desde já, programar a sua volta ao mundo todo mês, a partir de março, indo até novembro. Super Bom faz parte da minha e da sua vida. E o Super Bom sempre inovando e agora apostando em mais uma parceria, uma parceria muito bacana. Eu sou suspeito de falar, porque é parceiro a mim e o Super Bom também é um parceiro e eu adoro quando os parceiros se unem. Estou falando de telura. Está aqui agora, você vai encontrar no Super Bom a nossa Cachaça Arte. Franklin, mais uma vez. Tudo bem, Fábio? Melhor agora. E aí, meu amigo? Tranquilo? Parceria boa. Parceria boa. Agora, todo mundo que consome no Super Bom vai poder ter telura dentro das suas compras. Posso falar assim que vai ter a Cachaça Arte mandando muito bem. Com certeza, é uma parceria forte, é uma distribuição mais próxima do cliente, né? Verdade. E nada melhor do que um produto de qualidade mais acessível para o cliente. Semana passada, eu gravei com vocês lá. Foi um maior sucesso a gravação, todo mundo adorou. Felipe Baense, você fez sucesso tirando o ovo, tá? Tudo bem. É, tirando o ovo, tá? O ovo, não, 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 não quero nem pensar no ovo, gente. Vocês que perderam o programa semana passada, está aqui, ó. YouTube.com barra programa Fábio Abustes. Vocês vão encontrar a minha visita à telura. É, ô Felipe, aqui. Vamos fazer um mix de frutas aqui para a gente fazer uma degustada? Manda ver que agora eu quero limão. Aqui tem o quê? Tem morango. Eu quero ver se você vai descobrir. Eu vou fazer uma caipa e vou adicionar uma erva. E quero ver... Olha a erva que você vai adicionar, criatura. Tudo que eu faço é afrodisíaco, é para te deixar mais zen, mais gostoso, suave. O cara dele não queima não, né, gente? Vambora. Acelera aí, Andinho. Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Funda Brasil Caipirinha Baila Funda Brasil Caipirinha Baila Parou Deixa eu ver o que você aprontou aqui, criatura Deixa eu ver aqui Felipe Baença é complicado Um brinde super bom Um brinde a parceria Um brinde a sucesso A joia Musiquinha gostosa, Andinho Manda ver Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Solta, solta o tiro aí agora na tela Aê Espetáculo Aqui Malando você Botou manjericão Ficou um espetáculo Refrescante demais Delícia Você tem bom sabor, né? Você conhece, né? É pra vocês Já falei que vocês me deixaram igual A hora aqui É tomar o acostumado Sucesso pra vocês Estamos juntos sempre, tá joia? Estamos juntos Obrigado, viu, Fábio? Um abração Um abração, tudo de bom Eu estou lá com vocês Muito obrigado O bom é a gente pegar a pessoa assim, olha, desprevenida Joilson Marcelos está aqui Sócio proprietário da rede Superbom Joilson vai tomar assim purinha? Purinha Por causa de que você vai tomar pura? Eu tive que fazer drink Cachaça, você toma pura, rapaz Você já tomou telura? Saúde É a primeira É Você vai se apaixonar Vai lá Vamos ver aqui Vai Quero ver Ó, ó Boa Deliciosa, não é? Não, não tem Eu sempre falo que não rasga, não arde Que é maquia Que é o certo Exatamente A pessoa que sabe degustar é outra parada, né? Certo é queimar aqui Tem queimar aqui, aqui não pode não Não Cadê meu drink? Você pegou de volta Olha A mão grande Esse pessoal O pai que chega em cá Vou apanhado é minha mulher Ó, deixa eu fazer um brinde com você aqui Pela parceria com a telura, tá joia? Isso aí Obrigado Obrigado pela presença no meu programa O brinde e a... E o... E o shotzinho E o shotzinho Vambora, um, dois, três e... Foi As pessoas começaram a chegar Estão degustando das delícias que aqui estamos provando Eu ainda não terminei de gravar Então eu não posso degustar ainda Mas tá tudo fantástico As pessoas estão chegando Tá realmente incrível Uma noite bacana Ô, Felipão Deixa eu ver o que você tá no seu prato aqui Deixa eu ver o que você botou aqui Não faz isso não Porque é pra gordinha Não, não tem pra gordinha não Você deu uma volta ao mundo mesmo, né? Dei, dei, dei Você foi pra Argentina Você foi pra França Você foi pra Portugal Você foi pra Itália, Suíça Você rodou o mundo Mundo, vamos ver agora Bora, vamos embora Felipe Marins Um grande empresário da nossa cidade Enfim Vou ficar com um pouquinho de imagens aqui E eu volto daqui a pouco Pra bater mais um papo Porque Volta ao mundo Gastronomia Tem nome Super bom gourmet Eu trago aqui agora O Lucas Barcelos ao meu lado Pra falar sobre esse evento Do grupo Barcelos Da rede Super Bom E principalmente Esse evento que revoluciona O Super Bom gourmet Lucas, parabéns mais um ano O cardápio tá divino Vocês estão com parcerias incríveis Com cervejas artesanais Produtos de altíssima qualidade E a gastronomia fenomenal Incrível Tô muito feliz de estar aqui Mostrando isso pro meu público Em primeiríssima mão Muito obrigado É, reconhecimento do trabalho É muito importante, né? Muito obrigado Realmente a gente tentou Não só priorizar, né? Bons produtos Produtos de qualidade Mas trazer boas parcerias pra terra Boas parcerias, Lucas E o bom preço Porque a pessoa paga R$39,90 Se serve à vontade Um buffet livre E esse lance da Volta ao Mundo Das pessoas poderem Provar a gastronomia mundial E vocês trazerem pratos pontuais Pra dentro do restaurante Isso foi incrível Uma ideia, assim Fantástica É, a partir de agora Vão ser nove meses, né? Nove meses Até novembro Isso E aí cada mês Vai ser um país diferente Eu gostei todos Eu acho que o pessoal em casa Tá babando até agora É, isso aí E a gente tentou trazer hoje Um pouquinho, assim Do que vai rolar Nos meses todos pra frente aí E aí não só trazer A gastronomia Mas trazer um pouco Da cultura de cada país também Pra essa noite Que a gente vai viver aqui Cada mês, né? E o que eu mais gostei Pra falar pra vocês Que eu quero bater palmas Inclusive, Edição Bota palmas aí agora Aô, boa Vocês valorizaram o produto Da casa Colocaram o chuvisco Isso Que é um doce português, né? É português e é campista Isso, tinha que ter Não podia faltar de jeito nenhum, né? Muito legal, Lucas Ó, parabéns a você Todo o grupo, Marcelos Por essa iniciativa Sempre eu vou estar aqui Nas noites temáticas Mostrando o pessoal de casa Vou trazer sempre um convidado Vou sortear um convidado Pra vir provar comigo E eu quero agradecer Mais uma vez a você Pra esse ano de 2017 Você tá comigo Mais uma vez Tá joia, querido? Nada Parceria forte Tamo junto Sempre super bom Faz parte da minha Da sua vida Bem, se não houver degustação Não é Fábio Abude, claro E eu vou aqui Na salsicha alemã Com mostarda Escura O que mais que eu devo botar Aqui no meu prato, hein? Acho que eu vou pra Suíça Aqui agora De batata rosti Tudo a ver, né, menino? A pessoa faz essa misturada A pessoa que faz essa misturada toda Só eu mesmo Fábio Abude, né? Como quem não quer nada A gente passa por uma mesa Assim, ó Bota o prato aqui E chega e fala assim, ó Posso pegar aqui? Obrigado, tá? Isso Sua fina, né? Bora Rapaz Mas Tá com uma cara boa Vai, Andinho Solta a música aí Uma música suíça Uma música É... É de tudo quanto é lugar Sei lá de onde você vai soltar a música Sei que você vai soltar a música E agora, tá? Vambora É muito país Aqui Lobo Entra na tela Muito bom Você vê a qualidade do produto O Zéu Você quer provar, não? Hã? Vai Pega o gráfico aí Bota a mão aqui na frente Uma mão velha aqui na frente mesmo Isso Olha a mão, gente Dinossauro Vai, vai, dinossauro Vai, prova aí agora Boa Hã? Aê Super apoio Hã? Você não presta, velho Olha Bom demais Hum Fantástico Gente, essa volta ao mundo Que eu dei aqui agora Deu a volta ao meu juízo Fantástico Hum O sabor da mostarda preta Mostarda escura Essa é Ai, meu Deus Vem telura Isso é de que, Franklin? Experimente Só você vai descobrir O importante é que tem telura Lógico Olha Não vai dar certo não, hein Ó Vou falar uma coisa séria agora pra vocês Bebida não combina com direção Classificação 18 anos Por favor, tá? Não tem amor à vida aí Isso aqui de que, gente? O que esse povo tá fazendo lá pra mim? Meu Deus do céu O que que puseram aqui, meu Jesus? Morango Ah, não Vou descobrir É ruim, hein Não adivinham a coisa Vou no rastro Olha aí É o que que você botou aqui? É o que que você botou aqui? Tem Já descobri que tem morango Morango Kiwi Kiwi é falar pelas sementinhas Hã? E telura? Telura, lógico Perfeição Ó Descobri um Dois, não Mas bom, hein Muito bom, muito bom mesmo Estúdio é boa, rapaz Não conhecia Kiwi com morango, não Com telura tudo fica bom Tudo fica bom Valeu, companheiro Olha, deixa eu rodar aqui um pouquinho E o pessoal tá chegando O pessoal tá chegando O pessoal tá chegando Ali Lá, como vocês podem estar vendo Lá, ó Tá tendo uma degustação De cervejas artesanais, ó E que vão ser vendidas também no Superbom Muito interessante, né? Superbom sempre inovando Você que não tem caderneta eletrônica ainda Está perdendo Porque os descontos são Incríveis Com toda certeza Olha, eu espero que vocês tenham curtido A nossa matéria Fizemos com todo carinho Vamos parabenizar aí A família Barcelos Vamos parabenizar aí Todo o grupo Barcelos Pelo Empreendedorismo Pela ideia do Volta ao Mundo Realmente Incrível É Uma mistura de sabores Uma alquimia de sabores Fantástica Que vocês vão gostar Demais De conferirem Março A Novembro Cada mês Um país diferente Para você viajar na gastronomia Com a chancela do melhor Superbom Faz parte da minha E da sua vida Pessoal, antes de terminar o bloco Só uma dica para vocês Já entraram no meu site? Ainda não? Pô, estão perdendo tempo Tá aqui, ó Fabiabud.com Lá você tem acesso aos meus parceiros Vocês podem acompanhar os paparazzi E muito mais Inclusive Um link direto para o Folha 1 Que é o portal de notícias da Folha da Manhã Só entrar lá em fabiabud.com Cantinho esquerdo Tem uma barrinha escrito contato Lá você clica Seu e-mail vai chegar direto Para mim Através dos meus dispositivos móveis Ok? Fica ligado Que eu gosto de ficar 24 horas com você Pelo Instagram Pelo Twitter Pelo Snapchat E também pela minha fanpage no Facebook Próximo bloco eu estou voltando Fica comigo